Krusty, Krusty, não precisa fazer isso. A culpa não é sua. Olha, dona, concordo plenamente contigo. Todo mundo que trabalha aqui tirando, eu tá doido. Eu só me demiti porque eu aceitei uma proposta de um novo trabalho que vai fazer a grana do talk show diurno parecer grana de talk show de fim de noite. Grana de programas de julgamento independente. Julgamento? A juíza Jane é a estrela de TV mais rica do mundo. Então eu vou ser o juiz Krusty. Posso relaxar na aparência, só chegar ao traseiro e falar a verdade pra idiotas o dia todo.